Olá pessoal, tudo bem com vocês? Giva na Cozinha aqui mais uma vez, gravando uma receitinha bem legal e a nossa receita de hoje vai ser filé de frango a milanesa se você já gostou do vídeo, já vai deixando aquele like e se inscrevendo aqui no canal vamos rodar a vinheta e vamos embora para o vídeo e esses são os ingredientes para a nossa receitinha de hoje vamos lá a cada um deles, já vai anotando aí dois ovos, farinha de rosca, farinha de trigo e peito de frango, filé de peito de frango eu estou fazendo com frango, mas você pode substituir por carne primeiro de tudo nós vamos colocar os ovos aqui em um prato e vamos bater você vem com o garfo mesmo assim finalizei de bater aqui os ovos agora vamos para o próximo passo e o nosso próximo passo é secar bem o peito de frango, tirar toda a umidade a gente vai colocar no papel toalha, mas você pode usar um paninho de prato bem limpinho fazer isso é essencial para o sucesso da receita, para a nossa receita da serra colocou aqui, aí eu venho com outra camada de papel toalha e pressiono contra o frango assim para tirar toda a umidade pronto pessoal, já secamos aqui o nosso peito tá vendo? tem que ficar bem sequinho dá mais uma secada nele aqui, uma enxugada eu vou fazer isso com todo o restante e daqui a pouco eu volto com a sequência da receita depois que o peito estiver seco, a gente vai colocar um pouquinho de sal espalha bem vira o lado, salva também o outro lado a gente coloca um pouquinho de pimenta do reino não precisa ser muito né, para não ficar ardendo espalha também do outro lado e agora eu vou mostrar para vocês o segredo que vai fazer ficar bem crocante e segurar a casquinha né, não soltar vocês vão ver agora o que é, tá certo? vamos lá primeiramente, o que é que a gente vai fazer? a gente vai passar na farinha de trigo a gente pega o peito vem, mela ele na farinha de trigo vira feito isso, aí sim, você vem e coloca no ovo virou aí agora sim, você leva para a farinha de rosca aí só então vai para a farinha de rosca tira o excesso farinha de rosca esse é o segredo para ele ficar bem crocante e aquela casquinha e a casquinha não se soltar tá vendo aí pessoal, olha só como é que ficou os nossos filés de frango já foram empanados daquele jeitinho que eu passei aqui para vocês né e agora nós vamos fritá-los o óleo já está quente ali no fogão vamos para lá agora óleo bem quente gente vamos colocar o nosso filé aqui deixar ele fritar vamos ver se já está bom aqui gente olha só está bem douradinho a gente vira ao lado enquanto isso já vou acrescentar outro e agora já está pronto né pessoal olha só como ficou lindo bem douradinho dos dois lados como vocês podem ver a casquinha não solta se você está gostando do vídeo não esquece de se inscrever aqui no canal de ativar o sininho de notificações e de deixar aquele joinha que é para o youtube divulgar ainda mais o nosso trabalho e mais um aqui ficou pronto deixa eu mostrar para vocês deixar o excesso do óleo sair né e vamos lá a divulgação dos parceiros hoje eu vou divulgar uma amiga muito especial que é a minha amiga Arlete Soares oficial quem não conhece ainda esse aqui é o canal dela quem quiser dar uma passadinha lá para conferir depois e abraçar a Arlete pode ficar à vontade olha aí pessoal como ficou nosso frango a parmegiana quer dizer a milanesa olha aí que maravilha bem douradinho bem sequinho uma delícia gente e esse foi o nosso vídeo de hoje se você gostou não esquece de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho de notificações compartilha aí nas suas redes sociais divulga o nosso trabalho e ajude o nosso canal a crescer vou ficando por aqui fiquem todos com Deus um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau corta